Música Por cerca de uma hora durante a manhã de quinta-feira, 12 de abril, usuários da internet na China ficaram em possibilidades de acessar qualquer site estrangeiro. Esse grau de censura foi muito além do que é usualmente aplicado. Um bloqueio desse tipo é comumente conhecido como o Grande Firewall da China. O incidente deu origem à intensa especulação. Somado a outras tendências recentes, o fato levou alguns a acreditar que todo sistema de mídia e censura na internet pode ser alvo de mudanças radicais. O controle se intensificou quando boatos e debates online se espalharam com temas sobre a história da China e as últimas notícias sobre a expulsão do ex-membro do PCCH, Bostilai. Mensagens com o nome de Bostilai foram deletadas e pesquisas na internet contendo esse nome foram bloqueadas. É aparentemente uma tentativa de evitar a formação de dissidência séria decorrente da expulsão de Bostilai da política chinesa. As autoridades chinesas anunciaram na quinta-feira que haviam fechado 42 sites e apagado mais de 210 mil mensagens da internet desde março como parte de uma repressão aos perigosos rumores. Isso inclui os rumores generalizados que começaram a se espalhar logo após a aparente detenção de Bostilai em 15 de março e informes sobre que seus aliados nas altas esferas do Partido Comunista estariam lançando um golpe de Estado. Mas há, no entanto, sinais de que a estrutura da censura na China poderá permitir maior liberdade. Desde março, ocorreram várias ocasiões em que foi possível acessar conteúdos altamente censurados na web, como os protestos e o posterior massacre de estudantes ocorrido na Praça Tiananmen em 1989. No mesmo período, também foi possível acessar informações sobre a perseguição da prática espiritual Falun Gong, promovida pelas forças do Partido Comunista. No momento em que as facções do partido travam uma luta pelo poder, uma das maiores interrogações é a quem essas mudanças irão favorecer, se há os reformistas ou se há a facção da linha dura. Isso pode ocasionar o fim do poderoso sistema chinês de censura e controle da internet.